Hoje o bailão tá cheio de mulher, de mulher solteira Doida pra da 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 buceta Doida pra da 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 buceta Doida pra jogar Necessito ser apaixonado, a culpa não é minha Se tu ser apaixonado, a culpa não é minha E se, e se, e se, e se é o Nicolás Alves, o moleque é muito bravo Só bebe a bucetinha, só bebe a bucetinha, vai Oida pra da 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 buceta Oida pra jogar Hoje eu vou te catuca, 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 catuca Tuca, catuca, 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 catuca Taca, catuca, 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 cat E se tu se apaixonou, a culpa não é minha E se, e se, e se, e se, e se, e se é o Nicolás Alves O moleque é muito bravo, bravo, bravo Seis peixetinha, só bebe se tinha Vai, 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 dois peixetinha, vai Hoje eu vou te catuca, 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 catuca Não dá, não, taca a buceta pra lá, vai 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 Taca a buceta pra lá, vai